Você sabe como a tecnologia pode transformar as suas vendas? Quer descobrir como ferramentas de CRM podem melhorar o relacionamento com seus clientes? Você está interessado nas melhores plataformas de e-commerce para criar sua loja online? Ou precisa de aplicativos que organizam e automatizam o seu processo de vendas? Se respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, este vídeo é perfeito para você! Olá, eu sou a Stephanie Loy, sou colaboradora do Sebraia Lagoas, sou uma mulher branca de cabelos longos e pretos Estou sobre um painel branco, ao meu lado direito temos dois pulvos e atrás de mim tem um pulso laranja E eu sou a Adriana Coelho, também colaboradora do Sebraia Lagoas, sou uma mulher negra de cabelos pretos compridos Estou usando uma blusa marrom e uso óculos Queremos te dar boas-vindas por você estar aqui no canal do Sebraia Lagoas Toda terça-feira temos sempre um vídeo novo, então inscreve-se agora e ative o sininho Para não perder essas dicas exclusivas que podem transformar o futuro do seu negócio E com o vídeo de hoje você vai perder o medo e começar a usar a tecnologia para potencializar as suas vendas Vamos lá e me diz aqui se você já ouviu falar de CRM É o Customer Relationship Management Segundo a Salesforce, 75% das empresas que utilizam o CRM afirmam melhorias na retenção de clientes Isso porque o CRM ajuda você a gerenciar seu relacionamento com clientes, armazenar informações valiosas e seguir o histórico de interações Ferramentas como o Salesforce, HubSpot e SorroCRM são ótimas opções Com o CRM você pode personalizar a comunicação com seus clientes, segmentar o seu público e até automatizar e-mails de acompanhamento Tornando suas interações mais eficazes e personalizadas E quando falamos em tecnologia para vender mais, não podemos deixar de falar das plataformas de e-commerce Isso porque o comércio eletrônico está em constante crescimento E pesquisas apontam que vendas golfinhas e e-commerce devem alcançar até 6,4 trilhões até 2025 Plataformas como Shopify ou e-commerce em Magento permitem que você gerencie sua loja online com facilidade Elas oferecem templates, métodos de pagamentos integrados e ferramentas de marketing Além disso, essas plataformas também possibilitam análises detalhadas Ajudando você a entender o melhor comportamento do cliente e otimizar a sua estratégia de venda Mas lembre-se, você precisa ficar atento ao planejamento de tudo isso Afinal, a tecnologia auxilia o processo Mas você precisa escolher e utilizar aquelas que fazem sentido à necessidade do seu negócio Então, chegou a hora de falar sobre aplicativos para organização e automação das vendas São ferramentas como Trello, Asana, Monday.com Que ajudam a organizar tarefas e projetos do dia a dia Já a automação de vendas pode ser gerenciada com ferramentas como Zapier e ActiveCampaign Que automatizam processos repetitivos como envio de e-mails e atualização de registros Segundo a Invest, empresas que utilizam automação de marketing experimentam 10% de crescimento No processo de vendas no período de 6 a 9 meses E lembre-se, a automação permite que você e sua equipe foquem no que realmente importa Criar relacionamentos fortes com seus clientes e fechar mais vendas No vídeo de hoje, a gente falou um pouco sobre como a tecnologia pode transformar as suas vendas Lá fora, você vai encontrar um universo de possibilidades Então, conte com o Sebrae para te ajudar a escolher e aplicar essas ferramentas na gestão da sua empresa E se você gostou desse conteúdo, deixe o like, compartilhe com um amigo Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo E aproveita para seguir o Sebrae Alagoas nas redes sociais e ficar por dentro das novidades Qualquer dúvida, lembre-se, o Sebrae Alagoas tem vários especialistas preparados para te atender Basta falar com a gente pelo WhatsApp no 0800 570 0800 Ou acessar o hubsebrae.com.br Obrigada por ficar até aqui com a gente Aproveite todas as dicas e até mais! Aproveite todas as dicas e até mais!